Música Nem tarde compreendi o tempo que perdi Na vida esperando por você Olhei para o meu fim e vi em tempo de novo Verdades que meus olhos nunca veem Meus traços joviais já não existem mais A mão cruel do tempo apagou Voltaram girassóis, no céu milhões de sóis Voltaram e só quem ama não voltou Na estrada do meu ser, os dias de prazer Passaram as horas de esperar você pra me mudar Passaram os meus sonhos em vão Por minha solidão Passaram se tudo passa e não Porque no meu coração a dor daquele a Deus Não passa Eu me tranquei em mim, mil torres de marfim Cercaram a juventude que me perdi E nem o espermeu, sequer me expliquei E quando abri os olhos percebi Que o amor passou também, mil torres de marfim Que o amor passou também, que estava por valer E nunca mais seria alcançar A crença de não ter me fez adormecer E a vida eu não vi por mim passar Na estrada do meu ser, os dias de prazer Passaram as horas de esperar você pra me mudar Passaram os meus sonhos em vão Por minha solidão Passaram se tudo passa e não Porque no meu coração a dor daquele a Deus Não passa